Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Joselino e falo a partir de Moçambique. Especialmente na cidade de Chimoio, é neste canal que eu compartilho com vocês a cultura e a vida deste pedaço africano. Ao longo deste período do canal, vocês me mandaram várias sugestões de vídeos. E pela consideração e carinho que eu tenho por vocês, eu fiz questão de anotar e guardar todas elas na minha agenda e pretendo gravar vídeos de todas as sugestões. E no vídeo de hoje, eu vou cumprir uma das sugestões, que é sair e provar as comidas de rua da minha cidade. Quero desde já pedir humildemente a você que é novo no canal, a se inscrever e fazer parte da família. Faça isso agora, porque depois você pode se esquecer. Já se inscreveu? Então vamos! Tem uma nota de sem-medicais, não é grande coisa, mas vai dar para comprar alguma comidinha. Então meus amigos, já estou aqui na banca de um amigo, ele está vendendo uma carne aqui. Vou perguntar a ele quanto é que custa e depois para provar. Quando é que faz cada pedaço? Cada pedaço está a 10-medicais. Está a 10-medicais? Sim, sim. Ok. Há quanto tempo vendes aqui? Eu comecei no ano passado, 2020. Sim, sim. Ok. Sim, sim. Tem vindo muitas pessoas para comprar? Sim, sim, tem. Ok. É carne de quem? É carne de porco. Carne de porco. Sim, sim. Já conversei com ele e ele disse que cada pedaço está a 10-medicais e neste exato momento eu vou saborear. Vou comprar aqui um pedaço para saborear. Peguei, não é? Peguei este pedaço e agora vou saborear. Está a 10-medicais com um pedaço deste. Não, a carne parece estar bem temperada. Para mim está muito boa. Não sei para o vosso paladar também se seria gostosa a carne ou não. Mas já que estou a bom tempo sem comer carne. Mas a carne está mesmo bem. Está bem temperada. Então, meus amigos, depois de ter aprovado o pedaço de 10-medicais, já recebeu o meu troco, 90-medicais. E agora vou para outros sítios para provar outras comidas. É isso, meus amigos. Ok, jovem. Jove. Está bem. Não sei se vocês observaram, mas a rua onde o jovem vende a carne de porco é muito movimentado. E a rua é de terra batida. Não tem pavê nem alcatrão. E passam muitas viaturas levantando poeira que chega a ponto de atacar a própria carne. Mais uma vez estou aqui para provar as comidas de rua. Bem na minha atrás, é um local onde vendem batatas, carne e muitas outras comidas. E este local onde eu estou é um terminal de ônibus. Tem carros que vão para a roça. Quanto é que está? Está 5, mamãe. Está 5-medicais. Ok. É chamusa, não é? Ok. 6? Não, só quero uma chamusa. O que tem aqui? Batata? Tem batata, não é? Tem batata. Encontrei uma chamusa. Custou-me 5-medicais. E agora vou provar. Depois, daqui a pouco, vou logo ali, vendem batatinhas e frango. Também vou experimentar. O lugar onde eu estou é muito movimentado. Tem muitas pessoas. Então, depois que eu terminar de comer esta chamusa, vou logo ali, vou provar a carne de frango e batatinhas. Então, é isso. Terminei agora de comer a chamusa que compramos ali de 5-medicais. A chamusa de batata. E agora vou ali, ali vendem frango e batatas fritas e vou provar. Com licença. Quanto? Batata 30 aqui, senhor. Batata 30. Ah, é frango, não é? Sim. Quanto? 15. Então, meus amigos, vou comprar aqui um pedaço de frango de 10-medicais. Vamos lá. Isso. Eu costumo sempre compito, as coisas a fazer. Ah, filmar comida? Sim. Ah, é? Não se faz. Não, pelo menos o que eu sei é filmar a cara da pessoa. Porque eu estou a filmar comida. É para compartilhar com os meus amigos que estão em outra província. Eles querem saber como é a comida de rua. Não é crime. Só o que eu sei é filmar o rosto da pessoa. Bem, acabo de comprar um pedaço de carne. Infelizmente, aquilo que muitas pessoas têm falado, não é muitos youtubers moçambicanos têm falado, inclusive eu, que aqui em Moçambique não é fácil gravar vídeos. As pessoas não estão acostumadas a ver, assim, pessoas com telefone e tal. Estava ali agora em uma pequena discussão. Porque simplesmente eu estava a gravar, a filmar, a comprar um pedaço ali de carne. Mas vamos continuar com o vídeo. Este é o pedaço de carne que eu comprei. Vou provar e vou dar as minhas impressões. O vídeo não para. Estou a passar por muitos problemas, sei lá, críticas e tal. Mas é isso. O vídeo não para. Vai continuar, apesar da má informação que as pessoas. Não, tem. É isso aí. Agora é o momento de fazer as somas. Ainda sobraram 75 meticais. Praticamente não gastamos muito. Provei a primeira carne ali de porco, 10 meticais. Comprei uma chamussa, 5 meticais. Depois, ali onde eu tive algumas confusões, provei a carne de 10 meticais. Então foram praticamente 25 meticais que eu gastei. Ainda sobraram 75 que é para a gente gastar, provar as comidas. Vamos, meus amigos. Tudo bem? Quanto dá doce de coco? Doce de coco. Doce de coco. Cinco. E agora vou provar. É feito basicamente de açúcar, coco. E aí é misturado. E temos o doce de coco. Vamos continuar. Acabo de comprar. Vou mostrar aqui um pão, não é? Com salada de repolho e um pedaço de carne, que me custou 15 meticais. É isso, meus amigos. Já que eu gravo com o celular na mão, não foi possível, assim, mostrando, eu comendo o pão com a salada de repolho e um pedaço de frango, porque não tenho um tripé para colocar o celular, mas eu estou trabalhando duro para adquirir um tripé. Quanto? Preciso de bucate. Do que é feito? Do que é feito? Peço para abrir para mim. Sim, peço para abrir. Como se chama? Bucate? Sim, abre todo ele. É feito de o que? Banana ou mais o que? Banana e farinha. Banana e farinha. Não entra açúcar. Ok. Está bem. Como é que faz? Pila-se a banana? Sim. Num pilão? Pila-se a banana num pilão. Depois junta-se com a farinha. Com farinha. Vocês querem? Querem? Peguei. O bucate é um alimento muito consumido aqui em Moçambique. Bem, eu comprei ele. Está a 5 metricais. Já que era muito grande, eu acabei compartilhando com as meninas que estavam aqui. E neste exato momento eu vou provar o bucate para saborear. Não, está muito bom. Está doce. Para além do bucate, não é? Aqui. Também temos a cana de açúcar. E temos o amendoim torrado. Depois que eu terminar de comer o bucate, vou provar aqui. Vou comprar aqui uma cana de açúcar. Depois de termos provado muita comida pela rua, e agora o nosso 100 metricais sobrou 50 metricais. E agora eu vou comprar uma cana de açúcar. Pode mostrar ali a cana de açúcar. Vou comprar ali uma cana de açúcar que é muito, mas muito comum o consumo aqui em Moçambique. O pau e a salada que eu comprei e o pedaço de carne eu não aprovei. Mas vou comer aqui com os meus amiguinhos que estão aqui. Vamos provar junto. O pão está mais ou menos, não gostei tanto. Vou comer com eles. Este pedaço de frango eu comprei 10 metricais. E agora eu vou provar. Ainda o nosso dinheiro sobrou 40 metricais. Ainda sobrou 40 metricais. Mas eu vou oferecer aqui aos nossos amiguinhos 20 metricais. Vou restar com 20 metricais. Meus amigos, depois de tanta comida que eu provei, o nosso dinheiro sobrou 20 metricais. E ainda ofereci àqueles meninos 20 metricais. Mas eu vou ficando por aqui. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like e a vossa subscrição no canal. E até o próximo vídeo.